Música Bem vindos a mais o Chapéu do Presto No episódio de hoje, aquele episódio quinzenal Eu vou cumprir o que eu prometi Esse mês de março eu só vou falar sobre quadrinhos nacionais Então eu peguei uns 6 quadrinhos, 6 edições Que estão aqui na minha pilha de leitura para apresentar Para vocês Não peguei, ela não tem um gênero específico Mas eu acho que dá para você separar um pouco pelo formato Elas tem todos, lembram aqueles tamanhos menores vendidos em banca E algumas aventuras, inclusive, elas poderiam ser encontradas Em alguma banca de jornal, como era costume E para começar o vídeo, eu pego o Esquadrão Vitória Do Giorgio Galli nos roteiros Tem arte final, roteiro de desenho, arte final do Clóvis Brasil E é colorizado por Marcelo Renoir Bem, desde a capa, a gente já tem uma clara referência Tanto às revistas da Marvel dos anos 60, mas principalmente 70 Como uma homenagem ao Jack Kirby A gente vai acompanhar uma versão brasileira dos Vingadores Em uma historinha de ação bem descompromissada Que vai ter várias referências de revistas da época Bem, a todo momento a gente tem asteriscos falando Ah, você encontra essa informação na edição número tal Tal personagem encontrou tal personagem na edição número tal Fazendo referências a edições passadas Como se a gente tivesse pego uma história no meio Na verdade, essa Esquadrão Vitória Que é o primeiro número Essa aqui é a número 100 Eles acabaram de vir de uma aventura Do final de um arco bem grande Que ocorreu muitas modificações Mas é só para fazer aquela referência Às pessoas, a gente que vai lá na banca de jornal E pega uma revista que vai estar em qualquer número Normalmente, os leitores de quadrinhos Chegavam nas bancas e queriam ler algum personagem Tipo o Homem-Aranha E ele estava na edição número 120 E aconteceram várias coisas antes E existem outras publicações anteriores Você nunca pega do número 0, do número 1 São iniciativas recentes da Marvel e da DC De ficar zerando a todo momento Mas mesmo assim você está pegando o personagem No meio de uma história Esquadrão Vitória vai representar justamente isso A gente está na edição número 100 E aqui dentro tem referências A várias edições anteriores Que na verdade não existem Como se tivesse comprado na banca Como qualquer outro Ou encontrado no Sebo Uma história perdida Já que ela faz referência A esses anos 60, 70 Com várias explicações Pseudocientíficas Tem gírias completamente datadas Tem um excesso de fala expositiva Que às vezes é um tanto redundante Mas não porque o Jorge Gale Não sabe fazer um roteiro Mas simplesmente porque ele está fazendo Essa referência Há uma época Que essa era a forma de se fazer quadrinhos Os desenhos também Estão nessa linha Com essa inspiração Jack Kerbiana Porém tem alguns momentos Que eles pecam na perspectiva e na anatomia Embora a revista A capa e tal E a história dentro Vai remeter a essas histórias dos anos 60, 70 Americanas O tamanho, o formato dela Na verdade lembra as revistas em quadrinhos Que eram publicadas principalmente no final Dos anos 90 Que é o formatinho que a gente chama Só que depois ele recebeu um acréscimo Um pouco maior Por causa de mudança de gráfico e tal Isso foi no final dos anos 90 Então mesmo com essa escolha Que essa escolha tenha sido Meio que sem querer E meio para Simplesmente para você manter Um aproveitamento melhor do papel E não gastar tanto na gráfica Consegue fazer referência Às revistas Publicadas no passado Tanto nos Estados Unidos Como no Brasil É uma revista completa Embora faça referência Às histórias Solo dos personagens Que aqui aparecem Mas não sei se elas vão ter continuidade De qualquer jeito A historinha é bem divertida É uma homenagem bem interessante Acho que vale a pena ir atrás Ela custa só 10 reais Do mesmo George Gale Eu tenho o almonaque Salomão Ventura O caçador de lendas Essa aqui é uma história Que eu já tinha visto A gente deixa de lado um pouco O super-herói E miga por um terror investigativo Que vai lembrar O Dylan Dog Dampiri E até o Constantino No site do Tapioca Mecânica Eu já cheguei a falar Sobre as duas primeiras edições Do Salomão Ventura Eu fiz um review Dessas revistas E no ano passado O George Gale retoma O personagem Com esse almanac Uma história mais Uma revista maior Que na verdade Vai reunir três histórias Uma que é a republicação Da história de lançamento Embora crescida De várias páginas Que conta a origem do Saci E não é uma história bonitinha De um carinha que se transforma No Saci Na época da escravidão Na verdade isso aí Acho que nunca ia ser Uma história bobinha Mas o George Gale Dá um Um teor a mais De violência Que mistura Um terror Não só Do gênero De terror Do terror fantástico Mas um terror Muito mais Amedrontador Que é A violência doméstica Que ocorre Hoje em dia Que está ocorrendo Nesse momento Que eu estou gravando o vídeo Que vocês estão assistindo Esse vídeo Então O Saci Foi criado A partir dessa violência doméstica E ele é quase que um Que uma entidade Que aparece Para proteger as crianças Que são Maltratadas pelos pais O Salomão Ventura Aparece Justamente para tentar Para tentar evitar Conter o Saci E evitar que ele continue Matando As histórias seguintes São histórias menores Uma sobre a procissão dos mortos Sobre uma lenda Que na sexta-feira 13 Você não pode ficar na rua Porque há uma procissão de mortos Andando pelas ruas E na última história A gente tem uma história muda Sobre um Um fantasma Que morreu E não sabe que morreu O Salomão Ventura Vai lá Ajudar Essa alma penada A voltar Para o seu túmulo História interessante Divertida Mas Voltada para o humor Do que O personagem Costuma Costuma ter No final No final ainda Tem alguns extras Algumas participações especiais Com Galeria De artistas Aqui a gente tem O Rob Moran O Mario Cal E o Will Mas Uma das coisas mais interessantes Que chama atenção Para a próxima edição É esse A origem Do Salomão Ventura Ele é Praticamente Uma entidade Também Um espírito Talvez um demônio Que foi Invocado Por Por uma tribo indígena Antes Da chegada Dos portugueses Ao Brasil Então Esse é só um gostinho Para a gente ter E para a gente Querer a próxima O próximo volume Essa é Salomão Ventura Caçador de lendas Vamos passar Para a EDM De Fábio Mick Essa aqui Eu comprei No dia do quadrinho nacional Aqui em Campinas Do próprio Fábio É uma história Que se passa Num mundo fantástico Bem complexo Que me lembra Aqueles RPGs Que a gente jogava Nos jogos de 32 bits Super Nintendo Mega Drive Todo o desenvolvimento Ele é feito Ele é feito dessa forma E eu acho que Essa Talvez tenha sido Uma inspiração Atrapalha um pouco No envolvimento Nosso Com Com o desenvolvimento Da história Parece que a gente está Só na primeira Na fase tutorial E as coisas Estão para acontecer Em futuros volumes Eu acho que A história poderia ter começado Com algumas cenas Mais envolventes De ação O mundo criado pelo Mick É bem interessante Ele é bem complexo Com deuses Com uma origem Mágica Para um mundo Que vai entrar em guerra São elementos Talvez que a gente possa Possa chamar de clichê Do mundo fantástico Mas que Se bem trabalhados Eles são Eles chamam atenção E são bem Bem interessantes A gente vai Pegar esse início Da saga De dois personagens O Tommy e o Arthur Mas Eu acho que a forma Que O O Fábio Escolheu Para contar Para começar Essa narrativa Ela é meio Problemática A gente começa Com uma introdução Em três páginas apenas Antes de começar A história Uma introdução Sobre o mundo O que é esse universo Quem eram os deuses Qual a relação Deles A relação entre os deuses A guerra entre os deuses E a relação entre os deuses E os homens Mas Na realidade O que a gente tem É um excesso De textos explicativos Que no momento A gente ainda Não foi conquistado Pela história Então São elementos Que poderiam ser interessantes Mais para o futuro Mas não Para agora Porque como a gente Não tem relação Com a história Que está sendo contada A gente não se importa Com Essa criação De mundo Eu acho Eu acho que uma Possibilidade Seria Transformar Separar Esse volume Em duas revistas Uma revista Só para explorar Esse Pano de fundo Esse universo Que ele está criando E uma para dar início A história mesmo A saga Do Arthur Que ele quer contar Sabe É aquele lance De Menos contextualização Embora ela seja importante Mas essa contextualização Tem que estar dentro Da narrativa Tem que estar dentro Da Ela tem que aparecer Nos momentos Que a história pede Que ela apareça Não antes E não de forma Extremamente Expositiva Como a paré Como Foi feito Em determinado momento Também Quando ele conta Quando o Arthur Conta Sobre o que Que estava acontecendo Com ele Antes dele entrar Nessa história Se o Fábio Tivesse Explorado De forma mais Imagética Contando a história Não em forma De texto Mas em forma De história Em quadrinhos Mesmo Mostrar mais Do que Simplesmente Contar Não é um livro A gente não está Lendo um livro De fantasia A gente está lendo Uma história Em quadrinhos Então acho que Precisava Mostrar mais Ao invés de Escrever Apresentar mais Textos escritos A ideia é Enxugar o texto Ao máximo Para transformar ele Em cenas O traço Além disso O traço Do Fábio Ele é Bem interessante Quando se trata De De cenas De paisagens Mas eu não gostei Muito Da caracterização Dos personagens Não sei se faltou Detalhe Na comparação Com os fundos Mas eles Os personagens Acabam sendo Deslocados Do fundo Bem Enfim É uma história Que eu acho Que tem bastante Potencial Ela Ela me agradou No sentido De De deixar Elementos Que possam Ser Trabalhados Afinal É uma história De um mundo De RPG Que eu gosto Mas a forma Como ela foi Feita Talvez Poderia ter sido Diluída Em mais edições Dando mais Mais foco Na ação Para envolver Os personagens Com o leitor E todos esses Elementos mitológicos Serem inseridos De forma Mais homeopática Mais em momentos Chave Da narrativa Uma ou outra Contextualização Inicial Mas depois Explorar eles Ao longo da história Até porque Eles não são tão Importantes Para a gente Por enquanto Eu acho que Precisa Precisa do envolvimento Do leitor Nesse mundo Antes De Convidar O leitor A mergulhar Senão ele só vai Colocar o pé E vai ficar Nossa Que preguiça Mas enfim É o que eu disse Tem potencial A história Parece ser bem Interessante O mundo criado O pano de fundo Criado é legal Mas peca Por causa disso Bem Próxima edição Contos feitos Para deixar você doido Do Leonardo Maciel É uma história De humor São uma revistinha Com duas Histórias dentro Principalmente Duas histórias dentro Eu acho que O grande tema É adaptar Histórias Desenhos animados E filmes Mas De forma Um pouco Jocosa A primeira história A gente Conhece o He-Man Claro Referência ao He-Man No embate Semanal Que ele tem Com o Sequeleto Na sua Obsessão Em dominar o Castelo de Grotesco Simplesmente Porque ele tem Um formato O Castelo de Grotesco Tem um formato De caveira E combina Com o rosto Dele Na Segunda Metade A gente Tem Uma Historinha Sobre Ardinha É a história De uma Garota Que entrou Para um Colégio E aí Ela se Apaixona Por um Vampiro Que é Vegetariano E que Brilha No escuro Qualquer Semelhança É mera Coincidência Entre uma História E outra A gente Tem uma Uma sessão De Pequenas Piadas Que vão Lembrar Vídeos Do Youtube E Principalmente Aqueles vídeos Ficando cada vez Mais apelativos De propaganda Falando Para a gente Não Passar Pela propaganda São Historinhas Com humor Bizarro Levemente Depravado Em alguns Momentos Mas que Pode arrancar Alguns risos No decorrer Das páginas Principalmente Quem conhece Esses personagens Quem assistiu Ou pelo menos Quem teve algum contato Com as histórias E é impossível Não ter tido contato Mesmo Que de forma De forma Paralela Bem No final A gente tem detalhe Da biografia do autor Uma biografia Meio bizarra Mantendo O grotesco Da revista E comentários De personalidades Falando sobre A obra Do tipo O Scott McLeod Me fez desistir De ler quadrinhos E o Stan Lee É tão bom Quanto um chute No saco Ou Sidney Sidney Gosman Não li Não gostei E tenho raiva De quem gostou E o Bill Eisner Com uma afronta A nona arte Esses são os textos Bem É uma história Divertida Acho que vale a pena Ir atrás Porque ela também É baratinha Dando continuidade A gente tem Veludo dos Nove Infernos Essa aqui é uma revistinha Bem pequena Na verdade é só um prelúdio Um prólogo De uma É História do Bruno Brunelli Lula Carneiro Que fazem o roteiro e a arte A partir do argumento De Nivion Tomins O mais bizarro É que a trama surgiu De um De uma psicografia Que esse Nivion Rodrigues fez E vai contar Sobre um espírito De três mil anos atrás Essa é a ideia Do Veludo dos Nove Infernos É o Como eu disse Apenas o prólogo O primeiro Esse volume aqui Foi lançado na Comic Con São Paulo E a ideia é que tenha um É a primeira parte De nove Que vão ser lançadas Nesses próximos anos Espero que na verdade Que tenha menos Menos volumes Embora São nove volumes Porque são nove infernos Mas eu gostaria de ver Um volume um pouco maior Um pouco mais Mais denso No geral Ele tem uma história Até Interessante E me lembrou Tanto a questão da arte Quanto Não sei Que ambientação é diferente Mas A leitura Me lembrou muito Samurai Jack Pena que ela é tão Curtinha E não deu pra mostrar tanto É um É só o início Da história E pra fechar Com Bastante qualidade Onsen Do Caio Eu já falei De todas as obras Dele No Tapioca Mecânica Nos vídeos anteriores E esse aqui É o último lançamento De 2017 O Caio É um Quadrinista Que faz Ele trabalha Ele faz quadrinhos Dá aula E trabalha Principalmente Com ilustração Pra Jogos Digitais E as histórias Anteriores Que ele Que ele lançou É Ou envolvia Ficção científica Ou envolvia Fantasia Mas Mesmo com cenários De ficção científica E fantasia O principal Que o Caio Tenta passar Nas suas histórias São Elementos Meio que Introspectivos Um Uma forma De desvendar A própria A própria Humanidade Através Do Indivíduo Então São várias histórias Bem Interessantes De personagens Que estão Basicamente Estão se descobrindo E essa E essa História Onsen Ela Ela se passa Num Ela não é Fantástica Num Medieval Fantástico Ela não é futurista Ela se passa Num ambiente Mais familiar Mas ao mesmo Tempo Esse ambiente Familiar Ele é Completamente Alheio Ou diferente Da nossa cultura Brasileira Tornando A história Ainda mais Estranha Na verdade Ela causa Um estranhamento Maior Do que se passasse Numa nave espacial A história De Onsen Se passa No Japão Contemporâneo Com um Ocidental Viajando E conhecendo Essas Casas de banho Tem várias É No No Japão inteiro É interessante Que ele trabalha Com uma sensação De Deslocamento Até os últimos detalhes O Personagem Principal Por ser ocidental Ele não fala Japonês Então todos os Roteiros Todos os Diálogos A maioria dos Diálogos Com Orientais São Pessoas Falando Em japonês Mas que você Não entende O que Eles estão Falando Então Esse Estranhamento Esse desconforto Do personagem Passa também Para o leitor Fazendo a gente Tornando a gente Parte da história Nesse 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 lugar Ao qual ele E nem a gente Pertence E aí Ao decorrer da história Principalmente com o diálogo Essa é a parte Fantástica O diálogo dele Com o macaco A gente conhece um pouco mais Da cultura Dessa cultura local E é Basicamente um ato De Se despir Pouco a pouco Não apenas das roupas Mas de tudo Preconceito E aceitar Esses novos costumes Que o Esse visitante E nós Mesmos Não conhecemos Junto com a Com a edição A gente tem Vários Vários extras Bem legais Além do clássico É Dos esboços E tal O Caio Apresenta Um pouco da Um pouco da Contextualização De como funciona Os onsen E de como são As casas de banho Um retrospecto histórico Das casas de banho Ao redor do mundo Das termas E Junto com Junto também Ele coloca Uma playlist Que dá pra você ouvir Lendo A história É uma História legal Uma obra Filosófica Mais leve Mas que ainda assim Procura desvendar Essa Humanidade De cada um Bem Essas foram as revistas Que eu queria apresentar No vídeo de hoje Foram várias Pequenas Mas várias Seis edições E Espero que vocês Tenham gostado Eu vou deixar No descritivo Do vídeo O nome do autor O nome das revistas E aí vocês procuram Com eles Pra comprar Que eu acho que são Edições Diferentes Mas que cada uma Tem seu Seu potencial Cada uma tem Sua característica Interessante Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam Assinem O canal E Assinem também O Chapéu do Presto No Facebook E comentem Se vocês já leram Essas histórias E se vocês tiveram vontade De ler alguma delas A gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos E se vocês já leram